Opa! Fala, tudo tranquilo? Roma! Vamos criar um novo personagem aqui no Remnant 2 Aí a gente vai trocando uma ideia sobre o jogo Criação de personagem aqui eu não vou mexer não Vou deixar do jeito que tá Só colocar a voz aqui, barato, tá melhor Tem umas coisas pra mexer aqui Personagem extremo é o Hardcore Morreu, acabou E você só pode jogar com outros personagens Hardcore, né? Então, morreu, acabou Não Pular tutorial só vai aparecer Depois que você fizer pelo menos uma vez o tutorial, né? Se você for criar um novo personagem Vai aparecer isso aqui Então eu vou pular, é mais ou menos 50 minutos, né? É um pouquinho longo Mas vamos pular direto pro jogo mesmo Escolha da dificuldade No sobrevivente já é bem Desafiante Desafiador Já é bem tranquilo a dificuldade Pra quem não jogou Principalmente pra quem não jogou o primeiro jogo Sobrevivente, vai Porque se tu for direto no veterano Vai ser complicado Vai ser complicado No pesadelo então Pesadelo, bota fé que é melhor você Começar com o seu personagem já Um pouco mais forte Aí entra no pesadelo Faz tipo o New Game mais No pesadelo Uma coisa nesse sentido Vamos no veterano Eu boto fé que eu vou Me arrepender de ter escolhido o veterano Que eu já joguei Eu já fiz a campanha no veterano uma vez Mas tem problema Classes Tem um médico As iniciais Domador Desafiante E caçador Cada um deles tem Perícias diferentes E vantagens passivas diferentes Então O que você Vai escolher aqui Vai mudar um tiquinho Você vai ficar preso Um pouquinho Com a classe que você escolher aqui Então Escolha bem Se fosse pra Se for pra recomendar Pra iniciante Os mais fáceis É o médico E o domador O domador tem um cachorro E o cachorro É tanque É tanque Cachorro é tanque Eu vou escolher aqui Eu vou com o caçador É um pouco mais complicado O caçador No começo Mais ou menos Mas Eu quero fazer Junto com o pistoleiro Caçador e pistoleiro Como eu pulei o tutorial Já vou receber tudo direto Sem precisar fazer Os 50 minutos Mais ou menos 50 minutos E o negócio da classe Eventualmente A gente vai jogando Vai progredindo E vai aparecer uma outra classe Um outro Engaixa ali Pra gente colocar uma Uma outra classe Ele pode combar as duas Pra fazer build E No meu caso Eu to querendo fazer Pistoleiro Junto com o caçador Então por isso que eu comecei De caçador As outras classes A gente vai precisar Destravar Em game mesmo Durante o jogo Você Você destrava essas classes E Então Ah Fica disponível Pra criar Personagem novo Com a classe Ou pra fazer esse Dual multiclasse No caso Primeira coisa é criar logo o mod Aqui E o primeiro mod O primeiro mod Aqui Acho que o mais recomendado De uma maneira geral Principalmente até começando É o tiro curativo Tiro curativo Tiro curativo Vai ser loucura Ele já vai entrar direto Lá na arma Vou mostrar aqui ó Ali modificações de arma Ele já tá aqui Vamos inspecionar Tá ali o mod O que ele faz Ele cura basicamente Dá pra você colocar outros Como não tem nenhum Então é esse mesmo Como é que funciona o mod Tem um tutorial explicando né Mas eu vou deixar registrado aqui No canto Inferior direito Tem lá a arma As armas né E a perícia E o mod anexado a arma Então pra você carregar Ó Você acerta tiro Tá carregando Aí você acerta tiro Com a arma Que o mod tá equipado Né se eu mudar aqui E for com o outro Não vai carregar o outro mod Aí Carregou um Dá pra ter dois tiros Como é que funciona esse mod Dá uma bolinha Uma bolinha de cura Você vai pisa e Puff Cura um pouco da arma Então É bem útil Bem útil pro começo O que nós podemos fazer aqui Antes de entrar no mapa É o segredo do cofre Lá na sala do Ford Vamos lá Pra poder pegar a MP-60 Que é uma arma secundária Muito boa Essa sala aqui No tutorial O Ford tá discutindo Com a Clementine Aqui E tem ali Um Um baú Pra descobrir A senha Você olha na sua lanterna Aquele O próprio forte da lanterna Embaixo vai ter ali ó 0415 É sempre 0415 Todo personagem que criei É 0415 Então A gente abre aqui Pra pegar uma chave Então Ganhar acesso Ganhar acesso Ganhar acesso A Onde tá a MP-60 A metalhadora Vem ali na frente Durante o tutorial Quando você chega aqui Vai tá bloqueado esse caminho Aí depois você fez tudo Foi engolido pela pedra vermelha Adentrou do mapa Se você voltar Vai tá disponível A área já vai tá liberada Então vamos até o fim Chegamos Vamos usar a chave E Excelente E tá aqui A MP-60 A gente começa com uma pistola de repetição Né ó lá A MP-60 Tá aqui Ela tá classificada como pistola ali Mas Ela tá mais pra uma SMG né Tá mais pra uma metalhadora pequena Pra ser bem Pera O resto ali da interface O tutorial explica né No canto inferior esquerdo A gente tem A cura Três curas O pote de cura Que é o coração de dragão Não tem nada no inventário ali ainda E vamos entrar no mapa Na verdade não Mas não vamos entrar no mapa agora não Como eu tô querendo fazer pistoleiro Eu tenho que destravar o pistoleiro aqui Dentro do jogo Pra poder fazer as duas classes e tal Par as duas e fazer Build com os dois Caçador pistoleiro no caso Que é uma botfack que vai ficar bem fera As duas classes juntas Pra destravar O pistoleiro Eu fiz um vídeo aí Separado Explicando sobre isso Vou deixar na descrição aí Mas O pistoleiro vai tá aqui ó Com esse véio aqui A moral é Eu vou pular os diálogos tá Moral é a seguinte Vamos pular esses diálogos aqui Bá bá Vai aparecer ele ó Você pode me contar uma história A moral aqui É ficar pedindo Pra ele contar a história Eu vou passar Outra história E fica pedindo Até não tem mais história nenhuma Bom pra mim Acabou aqui ó Não tem mais Eu não recebi nada Mas é normal A gente tem que prosseguir no jogo E ir fechando os mundos Sempre volto aqui pra falar com ele Uma hora ele vai te dar o item Do pistoleiro Pra poder você fazer Ele é um mercador Tem coisa fera aqui pra comprar Só que não tem dinheiro então Tem até o engrama aqui Não a matéria prima Pra poder criar o engrama Pro domador Que é a classe inicial O hedge aqui também Ele é uma loja Aqui Esse aqui é a matéria prima Pro desafiante Tem alguns anéis aqui Bem úteis Esse negócio do fogo Do choque E do ácido Se você colocar por exemplo Aquele mod de fogo Que tem lá De cura Senão é o que pode ser útil né Aumento do dano de fogo Em 10% e tal E Aumento do dano sofrido Isso aqui é desafio Tem algumas outras coisas Mas não tem Não tem grana Tem outros NPCs aqui Mas a gente vê Depois isso aqui Senão não vai começar o jogo nunca E o próprio tutorial Já te mostra Essa galera aí Pelo menos uma parte A campanha Pra mim apareceu Nerud aqui né Né O jogo ele usa O jogo ele usa sistema procedural Pra poder É... Gerar as campanhas E os mapas Pode ser que apareça Nerud Pode ser que apareça Losson Pode ser que apareça E a eixa Então a campanha Sempre vai ser Diferente Ele vai gerar diferente Inclusive Os mapas internos Aqui No meu caso apareceu a prisão esquecida É... Agora Nerud eu não lembro Acho que vai ser sempre a prisão esquecida Alguém me corrija aí Porque eu não fiz todas as variações ainda Mas ele gera Coisas diferentes Aqui tá Vamos entrar Entramos É... Eu fiz a prisão esquecida E... O meu outro personagem Foi esse mapa aqui Mas pode... Pode ter sido outro Né... Pode... O jogo é aleatório Então... Não esquenta a cabeça com o build Logo no começo do jogo Você não vai ter nada Né... Não vai ter anel Não vai ter amuleto Não vai ter nada Não se preocupou com a classe inicial Esse aqui é o mundo alienígena né véi Eu não curto muito não Esse aqui é o pior mundo que tem Esse Nerud aqui É o mais chatinho Vamos entrar Aqui nós temos o... A classe engenheiro Pra coletar É um saco pegar É um saco achar Mas dá pra destrabar A gente destraba Isso aí nós vamos ter o... O... O Taurata Aqui é o Taurata Ou não É o Taurata Acho que sim Olha lá Ele vai... Ele vai conversar Pedir uns fragmentos O que é isso? Ele pede pra gente trazer essas fagulhas do Picles aí E pode dar uma... O que são exatamente essas fagulhas de alma Ok Então o objetivo aqui Vamos lá no mapa Ali no canto superior direito Tem que... O principal é encontrar a Clementine Que foi puxada lá né Pelo cristal vermelho E o secundário aqui é Fagulhas Procurar as fagulhas de alma Então a gente tem que achar isso aí Pra poder então... Fechar o... Ativar o boss do mundo Essa é a verdade Acredito que aqui Vai ser o Taurata mesmo Que é esse cara aí Esse cara que tá... Que tá... Que tá conversando Tá bem grandão ali né No minimap Que essa daqui é a... É a... É a porta correta A porta da... A porta da quest principal Geralmente Quando você encontra um portal desse E não é... O caminho principal Vai tá meio arredondado A entrada Ao invés de tá quadrado Que ali é tipo um... Uma porta né Quadrado E... As secundárias Vai ser... Arredondado Quando a gente esbarrar com uma Dá pra ver Fenda abissal Fenda abissal 1 Aquele número 1 ali Eu acredito que seja nível de poder tá Quer dizer que a área tem um nível de poder 1 Mas... Eu não consegui confirmar Essa... Essa... Isso que eu tô falando É... Então a gente tá nível de poder 1 E o mapa tá... Tá 1 ali Então... Acredito que seja o nível de poder Penda abissal Esse mapa aqui Ele tem... Ele tem uma barreira Aqui não sei se dá pra... Vai dar pra ver pelo vídeo Na hora que eu entrar Eu vou ficar doente Isso Então não pode ir muito pras bordas do mapa A classe engenheiro Ela vai tá além dessa... Dessa névoa tóxica aí Por isso que é... Chato de achar e pegar Vamos... Eu não vou pelo meio não Eu vou abrir pelas bordas Dá pra ver... Não sei se vocês estão percebendo aí Mas dá pra ver a borda aqui ó Na hora que eu faço assim Tipo um paredão ó Ó lá Mais ou menos dá pra ver né É meio transparente Mas dá pra identificar Onde é que tá o limite ali Aí... Ah... Vou pelo paredão aqui Pelo... Ah caceta... Isso é pra cá Vou pelo paredão aqui Vamos ver o que a gente acha Ih já veio alguns inimigos aqui Veio a trombeta Essa trombeta aí da guerra dos mundos Ela quer dizer que a galera Vai vim quente Vai vim uma galera pra cima E esse... É porque vai vim um bicho Vai vim um bicho Elite Ele escapa do olho do caçador É? Aí... Morreu Muito bem Ó... Tem um que tá no chão ali velho É... Eu abri a... A... A perícia do... Aí... Eu usei a perícia do caçador aqui Nós pegamos uma relíquia Essa relíquia aí é o que? Vamos mostrar aqui rapidão Caraca Morre maldito Essa reíquia Ela a gente coloca dentro do coração de dragão ó No caso dessa aqui 1,556 de taxa de... De vida cinza Vida cinza lá em baixo ó Tem uma vida cinza aquilo ali Vai regenerar o personagem vai regenerar Ou não Tá regenerando Mas bem devagarinho Ou não Não tá regenerando é nada Tá, tá sim tá regenerando Tô viajando Então essa... Essa... Ah... Taxa de vida cinza mais um Ai caceta Tem vários módulos nesse aí Cara... É achar mesmo Os bombados E tem um NPC na cidade Lá no setor 13 Ele negocia esses módulos aí A mais um? Vamos curar aqui Vamos curar aqui Se matou, se matou Ou não Olha o... A minha cura ali cara Que eu atirei e não peguei Cadê ele? Ele se matou Bugou Vambora então Vamos curar aqui Excelente Dá na frente Dá na frente A perícia principal do caçador O que é que ela faz aqui? Aumenta a percepção especial do caçador Lançando uma hora que aplica Automaticamente a marca Todos os inimigos Marca os inimigos, né? E aumenta em 15% o dano De longo alcance E corpo a corpo Quem tá marcado também Aumenta em 15% A chance crítico Por isso que eu quero usar Junto com o pistoleiro Aí tem outras coisas fera também no caçador Não é só essa daí não Essa é fera também É... Os bichos daqui tem... Tem escudo Ok Ó o item ali Já vim o item Tá lá o item Vamo pra pegar Vamo pra pegar Bicho voador Aê Hum... Como é que eu vou subir ali? Tem que pular, né? É... Provavelmente Vamo pra cá... Ele não vai subir aqui, né? Vai não Vamo pra cá... Aqui, 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 aqui Tá ali Ó o item Daqui eu já tô vendo uma entrada É... É um primeiro anel É uma pedra da amplitude Vamo ver do que se trata isso aí Ferro, matéria prima Ixi Ah, é pra bosta, velho Caraca, ele tá muito em cima Aí, morreu, morreu, morreu Excelente É bom esses elite Porque cai... Cai matéria prima ali, ó Cristal de Luminita Muito importante Não venda Essas matérias primas É... Mas, gente É... O negócio tá cabuloso aqui, hein, velho Galera tá vindo com o sangue do zóio, ó Deixa eu ver o mapa aqui Falei que eu ia pelas bordas Vou continuar pelas bordas Opa Ah, o anel, né Vamo olhar o anel Aumenta o dano de longo alcance em 12% Reduz todo o dano em 6 Ok 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 Então... O long alcance vai ficar mais forte Só que o resto vai diminuir em 6% Tipo, sei lá, dano elemental Corpo a corpo Aí... Vamo abrindo aqui Os limites do mapa Qualquer coisa Depois a gente vai pelo meio Já achamos uma masmorra aqui Ai... Provavelmente uma entrada pra uma masmorra aqui Olha lá Vê o que que tem aqui Vou aumentar a prova de colar Provavelmente não é... É a principal Não, não é a principal Ih... Cata esses bichos Não deu trombeta Na guerra dos mundos Então... Não tem muito bicho Pelas costas, né Pelas costas, velho Olha o baú Grana, sucata Pode relívio que a gente vai ver depois Bom... Acho que aqui não tem... 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 Tem uma dungeon aqui Uma masmorra E olha o formato dela A gente chega lá a pé Ela tem uma entrada redondinha Ou seja, isso aqui é... Secundário Ó... Não é... É o caminho principal da campanha Vamos entrar Instalação neurudiana adormecida 2 O 2 ali Como eu falei, eu acredito ser O nível de poder da área O meu nível de poder é 1 Então eu tô abaixo O interessante seria dar o upgrade Nas armas Vamos ver se eu tenho dinheiro Eu não vou ter dinheiro Então... Vou mandar aqui mesmo E... Não vou lembrar de cabeça Eu passei pro Nerud uma vez Mas... Como eu falei lá no começo É aleatório É cacete Pode ser que... As dungeons vão ser diferentes Não necessariamente Se você entrar em Nerud vai ser... Vai ter essa instalação neurudiana Pode ser outra coisa Entendeu? Então... Vou colocar de novo aqui Tutorial Ó... Vamos ver o que que tem aqui É cheio de passagem secreta Cheio de segredo Tem um item ali Então... Eu não vou fingir que eu sei tudo Porque eu... Não fiz todas as dungeons ... Múltiplas vezes E peguei todos os itens Então... Se você ver que eu... Passei por alguma passagem secreta aqui Cara... Deixa na descrição de comentários Pra gente saber Pra todo mundo ficar sabendo Olha lá É... É... Vamos pra frente Não necessariamente... É... Dentro de uma dungeon vai ter um boss Pode ser... Pode ser... Outra coisa Pode ser um puzzle, por exemplo É... Uma arena Tipo... Um modo horda Enfim... Vamos pra frente Na hora que der a trombeta Para... E espera os bichos virem Porque... Se sair correndo... É... É... Trevas... Ok... Tem que neutralizar todo mundo... Por tempo... Como eu falei... Nem sempre é um boss... Ai... Não vou falar que eu ia me arrepender De ir no veterano... Pois é... Cadê essa galera? Hum... 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 Opa... Ta ai a buzina... Bom... Vai vir a galera... Vamos usar o negócio do caçador... Que da pra ver a galera vindo, ó... É um grandão... Ai... Uuuh... Esse bicho é chiaro... É achato... Vai... Morre... Maldito... Aí... Mais uma relíquia ali... Porra... Caçador é foda... Ainda não acabou, né? Pelo visto não acabou ainda... São lugares bem apertados... Ah, velho... Ta me zoando, velho... Que eu passei por isso aqui... Pra poder cair no boiaco, velho... Ok... É bom que dá mais grana, né? A minha stamina não tá descendo ali... Ou seja... Não tem bicho perto... Onde é que vai vir... Olha lá... É onde eu morri... Eles vão vindo de novo... Olha lá... A... A... A trombeta... Tem um baú aqui... Cadê essa galera? Tá vindo ali... Olha o grandão vindo... Deu level up... Cadê o ponto fraco? Aí acertei... Aí... Pô... Tava atirando certo, pô... Tem mais... Tem mais ali, ó... Mais uma relíquia... Depois a gente vê... Porque aqui tem... Tem tempo, né? Mais ali... Mais ali... Ah... Esse jogo aqui tá de... Tá de putaria, velho... Quer dizer... Eu é que tô... Caindo... Exatamente no mesmo lugar ali, né? Quem botou aquele buraco ali? Quem botou... Olha aí... Olha o item aqui, ó... Tudo calculado... Elo de ação defensiva... Eu não vou nem ver agora... Vamos correr pra... Pra limpar essa galera... Tá vendo? Isso aqui é tudo... 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 Tudo calculado... Eu ia perder ou não? Olha eles aqui... Pó... Vai começar a vir... Lá pelo outro lado... Lá pelo outro lado... Olha nas costas... Cadê o ponto fraco? Cadê o ponto fraco? Aê... Ah... Vai pra bosta... Vai pra bosta... Vai pra bosta... Vou... Vou curar aqui... Aê... Muito bem... Não vou cair... Isso... Não parece bem... Aê... Cadê o grandão? Tá vindo lá, ó... Vai para, ó... Ô... Morre, maldito Aí, tem mais, tem mais, tem mais Dois minutos Eu não sei se eu tô indo Bem, se eu tô indo mal Mas tô indo Ainda tem bicho vivo, cadê esses bichos? Eu não quero nem saber que protocolo é esse Provavelmente explode tudo, né? Então vem um gás E mata tudo Cadê essa galera? Cadê essa galera? Peguei um tomo aqui Já andei o mapa inteiro Vamos pras partes vermelhas ali Eu posso usar a marca do caçador Pra poder iluminar o caminho de bicho, mas Melhor não Tá ali, tá ali a galera ali, ó Aê Cadê a galera? Tá vindo Grandão, tá vindo? Porra Porra Ai, concluiu, velho Concluiu no último momento, velho Caramba, essa cor de filme, velho No último segredo Tudo calculado, tudo calculado aqui Daquele jeito, abriu alguma coisa, né? Vamos pegar o item Caraca, velho No último momento Matou o último beijo Bom Vamos ver se dá pra poder pegar o item agora Se a porta abriu alguma coisa assim Tá aqui? Abriu? Não Tem que pegar a chave, tô ligado Vamos ver aqui Senão a gente vai Caminha pelo Pelo mapa Procura Essa parada aí Não, abriu não Que é só uma janela, né? Deve tá Tem que abrir a porta Vamos Vamos dar uma olhadinha no mapa aqui Pra ver se acha essa chave aí Nerude, cara Esse mapa é cheio dessas portas aí, cara É um saco Vamos ver com calma agora Bom Não achei bosta nenhuma de chave aqui Andei um monte Talvez seja muito mocado Se você sabe Deixa aí na seção de comentários Ou pode ser que eu tenha falhado aqui na missão Deu missão concluída Mas Pode ser que eu tenha falhado Ou eu posso vir com uma chave de algum outro lugar e abrir Mas enfim Deixa aí na seção de comentários Os itens aqui Esse aqui a gente já viu E é isso aqui Enquanto recarrega E por 3 segundos após a recarga O dano sofrido é reduzido em 10% Ok É interessante Próximo vídeo a gente continua Daqui mesmo Vai pra próxima dungeon E a gente se fala na próxima Um abração Falou Tchau